André! Infine-se! Boa na busca de serviço? Não! Coi é bom, Marci! Conselho a possesão de... O que não precisa de uma língua! Mas, DG... Não! Você deixa de para! Você deixa de para! Não, 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 não. DG... Meu sim, papai! Ei, meu poupinete! Tô bonitinho! Seja com o meu bureau! Conseil! Excelência! Eu não sei se que eu soubesse! Sim, Excelência! Porque eu soubesse! Quem é soubesse? Quem é soubesse? Quem é soubesse? Conseil! Você tem uma factura que você tem uma renda! Você tem uma renda de 90 milhões de francs Congolais! Quem é? Romy Baré! E como eu disse? 9 milhões de francs Congolais! Que é um governo de Manda! Que não é que eu soubesse! Não é que eu soubesse! Ei papai, quem é que você está? Não é que eu soubesse! Mãã! Não é que eu soubesse! Eu soubesse! Eu soubesse! Eu soubesse! Eu soubesse! Você soubesse! Eu soubesse! Now um... Vai lá no obstante! Eu soubesse! Eu soubesse! Eu soubesse! Eu soubesse! Você está trabalhando! Isso vaibench! Você está trabalhando! Excelência, é difícil! Todos as observadores de EGF são descite. Vocês estão felizes的是 Eu soubesse! Não, mas você está pertinente! Ei garante! Está certo! E o confinamento, em França. Não existe mais essa história. Eu não estou lá. Eu não estou lá. Eu não estou lá. Eu estou desculpando. Consegue. Mas você também. Stop. As finanças e o bem público são uma propriedade do Estado que devem ser bem gerada. Message do Spexo General de Finanças.